Tem mais bronca também, porque no calçadão da Praia de Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas, moradores reclamam da falta de iluminação também na localidade. Acompanhe, tá na bronca, vamos ver. Mais uma vez sofrendo aqui com a falta de iluminação pública na Praia de Vilas do Atlântico. Só tem dois postes acesos, o resto tudo apagado, todos apagados. O pessoal de Vilas aqui tá sofrendo, viu, com falta de manutenção na praia, falta de manutenção no calçadão, muita moto andando em cima do calçadão, estraga o calçadão, muito lixo. Mês passado nós já passamos dez dias sem iluminação aqui na praia. Um perigo danado, assalto toda hora. Pessoal de Vilas pedindo socorro. Socorro, município, nos ajude. Olha aí então, tá vendo a Praia de Paquetá também, que tem mais problema, tô sendo informado. Atenção, Coelba, dá um jeito nisso. Tem mais bronca no ar, né, cabeleira? Solta o som do desabafo de Laerte Pacheco, que é o samba da bronca do Cazé. Desabafo, coragem, pode falar na voz aí de Danilo Moreno. Vamos ouvir. Olha, cabeça erguida, porque manda pra cá a bronca que a gente joga. Renata Farias, toda bonitona. Roda a vinheta, que a bronca do Cazé tá no ar. Vamos lá. Mãe, menino, sai de baixo que lá vai, Bruno. Lá vai, primeira. Bom dia, seu Casimiro. Terminal Pituaçu e conta-se com apenas três linhas de ônibus. Uma verdadeira vergonha, uma estrutura como aquela, deserta, sem segurança e principalmente sem linhas de ônibus. Fabrício Miller, toda sua, na sua mesa aí, receba. Pode mandar. Ô, Fabrício, é só gravar um vídeo. Oi, Casimiro, eu vi na sua bronca isso. Vai resolver, não vai? Explica a situação. Seu Cazé, boa tarde. Manda uma bronca pra Semop. O povo de Fazenda Contos Dois tem que andar quase um quilômetro pra pegar ônibus em Paripe. Pede pra eles colocarem. Outra, hein? Uma linha de ônibus aqui na entrada da rua. Pelo menos um micro-ônibus até a Brasil Gás. Os ônibus, quando estão indo pra garagem, passam tranquilo por aqui. Então, por que não colocar eles pra rodar aqui dentro? É, Fabrício, não tem jeito. É outra pra... Nada contra. É o povo que tá falando. Na sua mesa, Fabrício, grava um vídeo. Você teve aqui. Você teve aqui. Falou, quando tiver bronca, pode jogar na minha mesa que eu tento resolver. Então, mais uma pra você. Bom dia, Casé. Minha bronca vai para os moradores do Conjunto Pirajá 1, que criam cães de raça como Pitbull. Sem nenhum cuidado, os animais fogem e ficam na rua oferecendo perigo a crianças, idosos e aos esportistas que fazem atividade física logo pela manhã. Essa semana, um dos cães fugiu e ficou vagando quatro horas da manhã com um pedaço de corda no pescoço, correndo atrás dos carros e pessoas que passavam pra trabalhar e se exercitarem. Meu Deus, que dá até medo, hein? Já pensou você sair de sua casa de madrugada ou qualquer hora e encontrar pela frente um Pitbull? Aí não rola mesmo. Bronca então pra essa galera lá do Conjunto Pirajá 1, que não trata bem o animal, arriscando a vida deles e de outras pessoas também. Oi, Casimiro, mandou a bronca para a Prefeitura de Camaçari. Desde agosto estou aguardando a marcação de exames de laboratório e, dentre outros, não abre vaga. A saúde não espera e pede socorro aqui em Camaçari. Essa cidade linda que a Bahia tem, ô, Prefeito Elinaldo, você é um cara que tá ligado. Então, ó, mais uma na sua mesa também. Ô, Elinaldo, grava o vídeo também. Ô, Casimiro, vi na sua bronca tal coisa e vou tentar resolver. Dá uma luz aí, dá uma resposta, porque é obrigação das autoridades também falarem com o seu povo, com o seu público, tá bom?